Boa noite FANATICOS! Eu sou a Eliane Xafala e eu estou aqui para apresentar mais um vídeo do nosso canal FANATICOS. Então se eu não sei, o Mundial está começando no próximo final de semana e oficialmente é a época de mais de camarada velha, já começa. Rapaz, você só não trabalha? Fui demais. Trabalha? Fui demais. Então não me diga rendimento. Rapaz, o Gregorio, o que é o trabalho? Per se nesse momento não está certo, é um bom motivo. Então se eu não se mora, não é uma coisa que você deve saber antes de começar hoje o Mundial. Se você não sabe, o Mundial é realizado no Qatar e o Mundial mais caro do solo do futebol é trabalhado por 230 milhões ou bilhões de euros. Segundo o Mundial mais caro do solo do futebol, que se atrás do Qatar e do Brasil, é estimado a 15 milhões de euros. E essa diferença no Safari é de praticamente 200 milhões de euros. Então só para não ter uma ideia, aquele Mundial ali foi caro. Também tem 32 equipas nessa fase final, que é o último berço a morrer no próximo Mundial que está a ser realizado na América, e mesmo no Canadá, está tendo 48 equipas. Então, ele talvez é a última vez que não subiu a Mundial naquele formato ali. Mas pronto, de ali para quatro anos, deixa o que você pode contar isso. O Mundial também ser realizado em 8 estádios diferentes. Que estádio normalmente é complicado, então deixa eu dar uma leiturinha ali rápido. Não pode ir com a tranga para quem não escreveu um filme, se não é só fazer o vídeo de Francisco. Ok? Ele também ser realizado em 8 estádios diferentes. O único estádio é Luzahil estádio. O estádio ali tem capacidade de 86 mil pessoas, e o único está vai ser realizado o cerimónio de abertura e final. Nós temos Ailbaite, que tem capacidade de 60 mil pessoas. Nós temos Raiz, Abu Abud, que tem capacidade de 40 mil pessoas. Nós temos Alto Mama, 40 mil pessoas. Nós temos Alwarak, 40 mil pessoas também. Só estádio grande. Nós temos Andrayan, 40 mil pessoas. Nós temos Qatar Foundation, que tem capacidade também de 40 mil pessoas. E nós temos Califa Internacional de Estádio, que tem capacidade de 40 mil pessoas. O primeiro jogo do Mundial é dia domingo, a partir de 3 horas e horário, Cabo Verde. Nós também temos jogo 10 horas e 0. Nós também temos jogo 1 hora, 4 horas e 7 horas e noite. E tudo o que nós já ouviu, nós podemos ver na Sport TV e também na TV. Na Sport TV, esse tempo, eles estão trancando sem mais. Eles estão enfrentando com ele. Então, por isso, rapaz, não vale aquele toque no nosso canal, no nosso box. O primeiro jogo sem tranca para não poder ver o mês de abril. Ok? Tudo é que nós sabemos onde é o mês de abril. Que é lá no início, deve ser ano de mês. Bom. Então, eu ainda faço o mês, mas eu não sei o mês ou mais. Então, que é lá no início, essa teresa pode pegar o campeão. Premio. Quem ganha campeão, tem um premio de 42 milhão de dólares. 42 milhão de dólares. Muito dinheiro. Só quem participa, tem uma jura de 1.5 milhão de dólares. Depois jura com as despesas, com aquele perfil, aquele bom hotel. Quem aqui foi eliminado de fase do grupo, recebe 9.5 milhão de dólares. Muito dinheiro. Imagina, só que participa no Mundial, botando 10.5 milhão de dólares. Imagina, Cabo Verde entrava naquele Mundial de Brasília. Era um monte. Não deu a molésia, mas pronto. Um monte de história atrás que ninguém ainda entende. Segundo lugar, até fica com 30 milhão de dólares. Dinheiro sem mais. Preço bilhete. Preço bilhete. Então, varia entre 70 a 800 euros de fase do grupo, até o mês final. Final. É um cozinhar mais caro. Estou com custo de 2.500 euros. Bom dinheiro. Quem aqui querendo vai caravana, vai no jogo ler o gato. Então, era tanto afrontou. Me desculpe. Me desculpe. Que vinha só comendo. Bola oficial. É Alidoida. Mascote é Leip. Significa super habilidoso. Criou homenagem a mim. Mésico. Por isso que eu já amo. Ninguém é de bom. Ninguém é mais. De bom. Ok? Música oficial. É Aelle Aelle. Better Together. Que unita a canta de vidro. Aicha. Com Trinidade. E cordona. Tem uma segunda música oficial também. Que é cantada para Gims e Ozuna. Tô em Os Bauecas Vila. Bons música. Tá cima de Shakira. Mas pronto. Bons música. Polémica. Eu tenho X polémica. Não estou com menos para que essa polémica. Causava para maus tratos dos trabalhadores. E de Wall Street estimam cerca de 1.200 pessoas que moram durante as construções de baixos estados. Autoridades nega. Ouve tchau. Maltrato. Pessoa que atalheceria. Algo nem alimentação. Sobretudo que as estrangeiras. Não é mundial. Que a ser vendido. Nem que a ser consumido. Bebida. A paz. A paz. Quem é que está a mulher. Acho que a gente leva a cigarrafa. Ou whisky. Para lá. Também assim por aí. Um problema também. Que o gay. Lei se considera. Mas quem que é doente. Então. Que ele gera bastante polémica. Sobretudo nesse tempo. E que ele. Assunto ali. Se achou. Delicado. Se achou apoiado. Sobretudo. Para que essa principal liga europeia. Então. É sempre. Capitão. Que ele. Brasileira. Com muito cor. É. Para respeito. Pessoas homogos. Sexuais. Enfim. O problema que eu. É. É. Demora. Não vai para aquele parte. Mais interessante. Ok. Então. Eu tenho. Cinco países. Africano. Que só participa nesse mundial. Eu tenho. Senegal. Gana. Camarões. Tunísia. E Marocos. A minha senegal. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Inglaterra. Tá lá. Buzina. Com aquele marabu. Então são direto. Ok. Só ganha o meio. Para criar um problema. Se ele é só mais valioso. Em mundial. É Inglaterra. Disposta no Brasil. Disposta em França. Eu não sei. Ele é que se é produzido. Ele passa. Mas talento. Mais em forma. então o valor de mercado de transferências foi seu, esse tempo ali, a seleção da Inglaterra vai olhar para 1.26 bilhão de euro, não tinha dinheiro, rapaz sou bom, então rapaz vai ali, seu. O time mais representado no Mundial ali é Bayern, com 17 jogadores, depois tem City e Barça, com 16 jogadores, e de Barça você não está a mariar com 16 jogadores no Mundial, me disse, você é o Mundial, não quer dizer quem vai jogar, não sou frontário, mas pronto, então espera mais anos que você termina campeão de Espanha, o Messi e campeão da Europa, viva Barça, não sou o Mundial, mas é Barça, mas bem, jogador mais jovem do Mundial ali é Moucocô, 17 anos mesmo, 17 anos, parece um gol só não foi TPC, mas tem 17 anos, só vai jogar o Mundial, só põe o nível que está, é o Mundial sem forma, essa marca muito gol, não adoro muito, então essa conta de Choco, exatamente, eu também tenho ganho, não sei lá, o jogador mais jovem do Mundial é Televira, tem 40 anos, agora é suplente de México, agora é o principal ano, não sei, eu acho, é bom beijão também, tem 39 anos, idade, nossa, muito beijo ali, Ronaldo, Ronaldo, essa não seca mais, foi meio que ele joga euro, 2024, não sei se você quer, Ronaldo, vai, senta, vai acolhendo a família, vou deixar de estresse, tipo, muito estresse de Manchester United, semana de Manchester United, boca, eu foco na seleção, ganho a clima, o clima na seleção, disposto de seleção ali, eu vou a casa, ok, eu vou jogar no esporte, lá eu relaxo, ok, eu conformo, e vou ele, é, o Messi tá passando no número de gol, mas olha que ele é que tem nos orientais, o Miki Flori, ele é dois anos, ele tá passando no tudo coisa, eu vou tá morre, eu quero que o mais gol, não é o Mundial, eu quero que se a tinta tá jogando a bola, e o Múnior tem 10 gols, Ronaldo tem 7, e Messi tem 6, ele já não tem que tá passando Ronaldo, Messi, não marca uns 4 gols lá, o Messi não tá passando, tem que tá passando tudo coisa, ok? o jogador com a más aparência na Mundial, o safari, aquele jogador que tinta-se a jogar bola, é Messi, então 19, é jogo que ele joga na Mundial, e o jogador com a más posse decisivo é Müller, ok, então o safari joga que tinta-se a jogar bola, o jogador que joga para aqueles outros que é interessante, não torce tipo no curio hoje, e o que ele tinha que escolher, ok? Favorito? Então, 13 favoritos, mais de favoritos, eu gosto do vídeo, eu inscrevo e eu tentei ouvido interessante de direção de times, ainda bem reage a jogos de Portugal, Argentina, claro, vão ao Messi e também Senegal. Então, favorito para mim, nesse momento, ali, é dois times, Brasil e Argentina. O Brasil, para mim, passa tudo bom. Gostei de seleção aqui, rapaz, tudo, sabão, em cima do Brasil. Depois, Argentina, essa é uma série de vencer a vida, e, fudido, mais, e 35 jogos, aliás, hoje mesmo, eles ganham 5-0, mas esse carro acolhe o Messi. Então, é que os outros times, ele ainda foi como favorito. Esse ponto também foi a França. A França, sinceramente, eles têm que eliminar cedo. Para morrer, se nem jogo do time que ganha o Mundial, você tem que eliminar cedo. Então, não sou confiante em uma França, e, se for que ele é melhor a Facebook, bom, vocês têm um grupo, uma cozinha fácil, mais disposta, vocês que estão a aguentar um. E, ouvi-te o lison, esperi-te o argumento, sobretudo, que é o meu campo, que é o principal geral, nenhum que está, então, não sei se está bem a aguentar bronca. Bom, isso conta com aquele trivirão de Mbappé, que seria o melhor do mundo, só ser o contrato milionário, mas pronto, não acredito em uma França, que está bem para frente. Então, tem que as três favoritas aqui no tempo, só. Brasil, Argentina e França. Nós comentamos aqui, nós fomos em quem, que nós favoritas aqui, para não poder discutir, ok? Não acredito, mas Sineghal, com Dinamarca, também ser surpresa desse torneio. Sineghal tem um bom time, sinceramente. O time africano tem um bom time, jogador, jogador. E Sineghal, e Dinamarca, também, ser um bom ser, o time, se atreveram bons resultados, acredito, mas que os outros times, eles devem ser surpresa, e que o Mundial é. O melhor jogador, Mense, homem com mais passe, Mense, homem com mais drible, Mense, homem com mais passe-chave, Mense, homem com mais penalti, 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 despós, homem com o segundo homem, mais passe-chave, de ruim. O Neymar também, é um bom dia, que ela, não está postando assim, essa é uma forma, essa joga sério, não está se permitindo fazer, bom dia, pôr no clube, bom espetáculo também. E por fim, o time com mais título, é o Brasil, tem cinco título, alemã, se você traz, quatro, se a cor, se traz, será que eles eram, uma chave de ganhar, menos um título, para pegar o Brasil, o Brasil está a largar, todo o time, é, da mão. O pessoal, tem um curso de brasileiro, que é o seguinte, que eles juram, que é o Mundial, que o que você faz, será que essa vai dormir, lá na casa, chintou o Mundial de cima, não se fez a trena, o Mundial é complicado, o Mundial em dezembro, nunca ouve, mas pronto, não está a esperar, mas está a ser um Mundial, com bastante espetáforo, tudo, está corre direito, e não lhe, não aproveita, ok? Não sei junto, fanáticos, dia domingo, que é o grande dia, que não está da ponta, para ir sair, então, não sei junto, ok? Tchau, boa noite, bom dia, boa tarde, ou quem que for, não sei junto, sempre fanáticos, ok? Tchau.